ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Manaus amanhece encoberta, fumaceiro prejudica pousos e decolagens no aeroporto da capital. Eleições, multas por crimes eleitorais somam quase 2 milhões de reais e a maioria sobre notícias falsas e ainda o primeiro governador a ultrapassar 1 milhão de votos no Amazonas tem uma segunda-feira cheia de compromissos. Wilson Lima dá entrevistas e participa de reuniões um dia depois de eleito. Em votação histórica, Anamã e Novo Ayrão escolhem, além de governador e presidente, os novos prefeitos e vices. E mais no Dia Nacional do Livro, você vai conhecer um projeto que incentiva crianças a desenvolverem a leitura. O Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. O primeiro dia do governador eleito, Wilson Lima, do PSC, não teve descanso. Ele cumpriu uma agenda de compromissos hoje com entrevistas em rádios e emissoras de TV. Ele ainda não deu detalhes sobre a equipe que vai formar para a transição de governo e nem sobre o secretariado, mas reafirmou o compromisso de cumprir o que prometeu em campanha. Anderson foi às urnas ontem e hoje acordou na expectativa de saber o que o governador eleito vai fazer a partir de janeiro. Para o vendedor, a segurança é prioridade. Muito assalto. Raramente tem polícia por aqui. O resultado das eleições foi discutido nas rodas de conversa e nas paradas de ônibus com tom de cobrança. É um desafio. E a gente espera que ele, entendeu, que ele cumpra o que ele prometeu, né. Ele tem que trabalhar em muitas coisas que nós precisamos. A educação. O que? Acho que está muito carente da educação. Falta mais. O governador eleito, o Wilson Lima, do PSC, não teve descanso. A agenda foi corrida nesta segunda-feira. Acordei muito cedo para conversar com a imprensa e também para agradecer o povo. Fui a uma feira tomar café onde eu sempre vou. Fui também lá no centro comercial. Fui conversar com as pessoas. E paralelo a isso a gente está trabalhando para montar a nossa equipe de transição. Pela manhã ele deu uma série de entrevistas em emissoras de rádio e TV. Aqui na TV em Tempo, falou durante o programa Agora sobre o que vai ser prioridade no governo. Que é um patrimônio do povo do Amazonas. Para isso a gente vai reestruturar a Secretaria de Planejamento. Um dos desafios do governador eleito vai ser melhorar o IDH do Estado. O índice de desenvolvimento humano é um dos mais baixos do país. Apesar do Amazonas ser um Estado rico, boa parte da população vive abaixo da linha da pobreza. Municípios como Envira, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, estão muito distantes aqui da capital. E levar saúde para essas pessoas, levar educação, segurança pública é um desafio e tanto. Além disso, para este cientista político, o Wilson terá o desafio de buscar apoio na Assembleia Legislativa. Os governadores só conseguem governar de fato quando tem apoio da Assembleia Legislativa. Há um dado interessante. A coligação do Wilson Lima não elegeu nenhum dos 24 deputados estaduais. Os apoiadores, os partidos que apoiavam o governador Amazonas Mendes, elegeram 15 dos 24 deputados estaduais eleitos. Mas eu acho que a tradição mostra que há uma flexibilidade. O jornalista, de 42 anos, começou a carreira no Pará. Foi locutor de rádio e apresentador de TV. Veio para Manaus em 2006, onde ganhou popularidade em um programa de televisão e se dedicou à política. Ele se tornou o governador mais jovem eleito pelo voto popular na história do Amazonas. E é o primeiro a ultrapassar a marca de um milhão de votos. Isso me deixa muito honrado, mas também sobre mim recai uma grande responsabilidade. Estou muito comprometido em servir o povo do estado do Amazonas. Quando eu entrei nesse processo foi com o objetivo de melhorar a vida do cidadão. E é assim que vai ser. Eu não vou decepcionar. O Wilson teve quase 40% dos votos nesse segundo turno, contra pouco mais de 40% de Amazonino Mendes. Foi eleito justamente contra a tradição política. 36 anos intercalados de governança de Amazonino Mendes. Na eleição suplementar do ano passado, as urnas já deram um recado. O governador Amazonino, no ano passado, perdeu para votos nulos, brancos e abstenções. Esse número foi superior à votação que ele teve. Ontem, logo depois do resultado, ele fez um desabafo. Um político muito conhecido, com mandato, me chamou e disse o seguinte. Se vai ser alguma coisa, se vai ser candidato a algum cargo, eu disse para ele que sim. Ele disse, olha, se você não pedir a bênção de A, B, C, D e E, você não vai ser nada nesse estado. E eu me resignei, eu decidi, vou continuar lutando por esse cidadão, porque é esse daqui que importa. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas divulgou um balanço das multas aplicadas em processos de crimes eleitorais. São quase 2 milhões. A maioria tem a ver com as notícias falsas. Entre funcionários do TRE e servidores de outros órgãos, aproximadamente 40 mil pessoas atuaram nos dois turnos das eleições deste ano. O gasto total da corte chega a quase 22 milhões e meio de reais. Valor bem maior do que as multas aplicadas aos candidatos e partidos políticos flagrados em crimes eleitorais. É importante esclarecer que essa quantidade de quase 2 milhões de multas já aplicadas, elas referem-se a toda eleição, ao primeiro e ao segundo turno. Essas multas se referem a mais de 300 processos recebidos pela corte durante as eleições. A maioria por propaganda irregular e fake news. As denúncias de notícias falsas apuradas pelo TRE chegaram a 194. A maioria foi excluída. A rede social mais usada foi o Facebook. É possível que aquele que foi condenado faça o pagamento espontâneo. Quando termina o processo e transita em julgado, quando aquela decisão é definitiva, é emitida uma GRU, uma guia de recolhimento da União, e a parte pode fazer o pagamento. Caso não haja o pagamento, aí sim ocorre a inscrição em dívida ativa e a Advocacia Geral da União vai promover a cobrança judicialmente. A eleição foi considerada tranquila pelo TRE. Foram poucas situações atípicas, como o sumiço dos comprovantes de votação de três sessões dessa escola no Santo Etelvina, na Zona Norte. Eu me sinto lesada, porque se eu estou votando, porque eu sou obrigada a votar. Então eu tenho mais do que a obrigação de levar para casa o comprovantes que eu votei. O tribunal vai investigar o que aconteceu, mas o ocorrido não inviabilizou a votação nas sessões eleitorais. Nem as 35 urnas que apresentaram problemas nesse segundo turno atrapalharam as eleições. Apenas 33 ocorrências técnicas, das quais apenas 19 redundaram em substituições. Um número realmente bastante reduzido em comparação ao contingente total de 7.017 urnas em funcionamento nessas eleições. Em uma escola do Novo Aleixo, um homem foi preso ao entrar no local de votação com uma faca. Mas essa situação, segundo a polícia, não tem nada a ver com crime eleitoral, e sim crime comum. Segundo a polícia, ele foi até a escola, atrás da esposa e da filha. O homem foi levado à delegacia. Você vai ver a seguir, posto de combustível e agência do INSS são assaltados na Zona Norte aqui da capital. É já já. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma